Eu não sei o que você pensa no Brasil, mas uma dúvida eu vou tirar hoje. Então vou ler esse comentário que uma brasileira deu no baixo do meu vídeo, que você lembra que uma vez eu fui com meus amigos, então lá meus amigos, amigas, tudo são juntos. Go in, water. Volleyball. Então se você não lembra esse vídeo, se não assistiu, então vou deixar o link baixo. Então vou ler primeiro a pergunta dela, que é quanto confusão vocês têm. Ela falou que eu vou deixar aqui também que você pode ler essa pergunta. Eu não sabia que mulheres indianas podem entreguir com os homens assim. Porque no Brasil mostra que a mulher sempre distante dos homens. Então essa pergunta, a resposta é que não é assim sempre. Eu, se você veja meu vídeo, que lá também o Garotas também está no nosso grupo. Mas ela não queria vir em frente de câmera. Então ela não queria vir. Porque você mora longe, então o que você veja é sempre que com amigos, vídeo, não. Mas aqui é indiana também, entreguir com homens também. Tem a diferença. Por que você fica confuso? Porque olha, como que no Brasil você, uma garota, garoto, dois estão indo para assistir filme. Mas na Índia, muito menos vai assim. Quem que vai assim para assistir filme junto, no bar, junto para beber cerveja. Só que são namorado ou namorada. Então muito menos amigos ou amigas vai assim sozinho. Quem que vai assim no grupo é amigos, tudo amigo é. Então você assistir esse vídeo. Primeiro um clipe que tem amigos, amigas também. Então esse completo vídeo eu vou deixar no link. Primeiro eu vou perguntar a eles, primeiro eu vou perguntar o Hatish. Tá, então Hatish, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Primeiro eu vou dizer em português que... Então depois eu vou dizer quantas vezes o Brasil ganhou o Copo do Mundo? Quantas vezes o Brasil ganhou o World Cup? Não sei. Talvez quatro vezes. Então vamos perguntar, Ashwini, how many times, Ashwini? Não sei. Talvez quatro vezes. Suma? Não ideia. Não ideia. Sampat? Quatro vezes. Quatro vezes. Ei, não google. Ei, ela está fazendo google. Nossa. Então quando você vai assistir esse completo vídeo, você vai ver que garota também existe. Que entreguir com amigos. Nossa, como que uma pessoa que trabalhando junto, Não é uma empresa. Então como que ali não vão conversar? Como que ali não vai ir fazer festa junto? Então como que na Índia tem escola? Tá lá tem garotas também. Não é assim. Que garotas vão sentar no outro lado, garotas vão sentar no outro lado. Então na universidade você pensa que na universidade mulher tem uma sala, homem tem uma sala. Não é assim. Todo mundo está junto, estuda junto. Então quando eles querem fazer festa, ele faz festa também junto. Mas quem quer sair sozinho, é só mais, olha, aqui também estou dizendo maior. Que quem quer sair é maior, é namorado, namorada. Então diferença que não pensa, tira de sua cabeça a primeira coisa que mulher não entregue com homens. É mesmo tipo de homem, mesmo tipo de mulher como que está no Brasil. Mas você não sei onde você pensa essas coisas. Quem está ensinando você as coisas erradas. Mas tenta atender. Veja os vídeos também. Que onde que eu estou com amigas, nós estamos indo no restaurante. Mas quem quer, meu inscrito de início, elas vão ver que elas não queriam vir em frente de câmera. Mas elas são conosco. Olha, isso é uma coisa muito pequena. Mas quando você está num relacionamento, então você pensa uma coisa outra. Então, mas realidade é outra coisa. Você pensando que, ah, esse garoto deixou falar comigo porque ele não me gosta. Então, mas você não sabia qual é a realidade. Todo dia você está deixando na sua cabeça que, ah, ele me deixou. Então eu vou ficar triste. Então porque ele não está falando comigo. Tem que saber, amiga. Não precisa sofrer todo dia. Faz consulta hoje comigo. Manda mensagem no Instagram. Então fala, sumi. Eu quero fazer consulta com você. Que você não vai sofrer contínua. Atendendo? Não precisa sofrer todo dia. Uma vez, quando eu vou fazer consulta com você. Eu vou tirar muitas coisas da sua cabeça. Atendendo? Se você tem amigo. Ou em relacionamento com o indiano. Então se você queria saber verdade. Que ele é verdadeiro comigo. Ou ele está falando mentira. Então vamos. Eu sou responsável. Algumas casos dá certo também. Que o indiano conseguindo casar com brasileiras. Tem muitos exemplos. Mas como que ele conseguiu. Porque o brasileiro atendeu mentalidade de indiano. Ela sabia como que trata indiano. Ela aprendeu cultura de índia. Se você não sabia as coisas. Então vai começar a bregar todo dia. Você vai falar uma coisa. Então ele fica quitado com você. Tá bom? É só isso que eu queria dizer. Então depende em você. Se você queria fazer consulta. Bem-vindo no Instagram. Então é uma hora consulta. Que eu vou fazer. Que eu vou ligar você. Então pelo WhatsApp. Nós vamos conversar. Então vou ouvir completo a história sua. Então vou dar você minha dica. Tá bom? Instagram link está baixo. Então se você gostou desse vídeo. Então deixa like. Inscrever canal. Então porque eu acho que ainda você está muito confuso. Vocês são muito confusos. Então porque eu já fiz muitos vídeos. Então tentei explicar muitas coisas. Mas cada história que eu sei que é diferente. Cada situação é diferente com brasileiras. Então por isso eu falo que melhor que faça consulta não sofrer. Tá bom? Muito obrigado pessoal. Fique com Deus. Então seu amigo indiano vai voltar de novo. Tchau, tchau.